O item de número 1 é o processo 48.500.58.98.2012.40. Reajuste de tarefas anual de 2013 da cooperativa de distribuição de energia Teotônia a vigorar a partir de 26 de junho de 2013. Diretor relator, doutor Romeu Donizete Rufino. A CERTEL Energia, cedida na cidade de Teotônia, Rio Grande do Sul, atende atualmente cerca de 54 mil unidades consumidoras. Os consumos de energia elétrica representam uma receita anual de aproximadamente 79 milhões de reais. Em 31 de maio de 2010, foi assinado o contrato de permissão nº 33 de 2010 entre a União por Intermeda Anel e a CERTEL. Esse contrato tem por objeto a regulação da exploração pela permissionária de serviço público de distribuição de energia. O contrato de permissão prevê a periodicidade anual do reajuste de tarifas de energia elétrica da permissionária, mediante aplicação de forma específica, sendo o primeiro reajuste tarifário realizado em 26 de junho de 2011 e a primeira revisão tarifária da permissionária para junho de 2014. Resolução homologatória no 1298-2012, homologou os resultados do reajuste tarifário da CERTEL, com efeito a partir de 26 de junho de 2012, quando as tarifas foram em média reajustadas em 8,75%, sendo 7,07% referente aos reajustes tarifários econômicos e 1,68% com relação aos componentes financeiros. Com o respaldo na medida provisória nº 579-2012, convertida na Lei nº 2.783-2013, e na medida provisória nº 605-23 de janeiro de 2013, a época vigente, as tarifas da CERTEL, constante da resolução homologatória e supra citada, foram definidas para refletir os efeitos da renovação das concessões de geração e transmissão, além da redução de encargos setoriais e da retirada de subsídios da estrutura tarifária. Essas tarifas foram publicadas pela Resolução homologatória nº 1492, de 2013, e servem de base para o cálculo do reajuste tarifário, ora em discussão. Em 17 de maio de 2013, a SRE solicitou à CERTEL informações para subsidiar o reajuste tarifário, o pleito do reajuste deste ano. Por meio da nota técnica, 1,68, de 20 de maio de 2013, a SRE apresentou o cálculo da taxa de fiscalização do serviço de energia elétrica devida pela CERTEL. Em 27 de maio de 2013, a CERTEL encaminhou sua proposta de reajuste tarifário anual médio de 7,5%. E, por fim, mediante nota técnica 215, de 2012, da SRE, aquela superintendência analisou a proposta de reajuste em questão e apresentou sua recomendação. É o relatório, Procuradoria. Trata-se aqui de reajuste tarifário, fundamento no artigo 29,5 da Lei nº 8,987, combinado com o artigo 3º,18 e artigos 14,15 da Lei nº 9,427, além da previsão na cláusula sexta do contrato de permissão. A matéria está, portanto, em condições de ser deliberada pela diretoria. De acordo com a proposta encaminhada pela SRE, o índice de reajuste da CERTEL, a partir de 26 de junho de 2013, corresponde a um efeito médio de 3,19% sobre as tarifas atuais dos consumidores, sendo composto pelo índice médio de reajuste econômico de 5,36% e os financeiros de 0,23% e 2,4% relativo ao período anterior. A tabela abaixo apresenta os índices de custos que conduzem à referida efeito médio, com variação entre a revisão extraordinária e o cálculo do reajuste de 2013. A participação percentual dos itens no custo da parcela A e da parcela B na composição do IRT, a distribuição da receita para cobrir custos da parcela A e da parcela B e a contribuição de cada componente financeiro, considerando para a formação do índice de reajuste. Então a tabela aí mostra como está composto esse IRT que eu já mencionei, o conjunto dos encargos aí, um efeito de apenas 0,07, energia comprada 0,39, custo de transporte de energia no caso 0,75 e a parcela B de 4,15 que leva um índice econômico então de 5,36. Computados financeiros que entram e o que saem do ano anterior, chega ao resultado dos 3,19%. Os custos da parcela A representam 35,50% da receita permissionária e respondem por 1,21% o total de 5,36 que compõem o IRT da Sertrel. Quanto à parcela B, sua participação no reposicionamento tarifário reflete, em parte, a atualização dos custos gerenciados pela variação acumulada do IPCA, de 6,5%, no período compreendido entre junho de 2012 e maio de 2013, considerando que a parcela B da Sertrel Energia tem participação expressiva de 64,50% na receita da permissionária, também é significativa a sua contribuição na formação do índice de reajuste tarifário, correspondendo a 4,15% do total de 5,36. Ao IRT econômico foram adicionados e subtraídos financeiros no total de 0,23, resultando em um percentual de 5,59 para o reajuste tarifário anual de 2013, aplicadas tarifas de fornecimento de uso do sistema de distribuição de todos os níveis de tensão, modalidade e classe tarifária. Os componentes financeiros considerados no último processo foram retirados, o que leva a esse índice de 3,19 já mencionado. Entre as principais diferenças entre o pleito da permissionária e o IRT calculado pela ANEL, destaca-se a apuração do componente financeiro referente à neutralidade de encargos setoriais, onde a Sertel Energia não considerou adequadamente os valores das parcelas VPA do DRP e VPB também do DRP, tanto para o cálculo antes da ERTE, da revisão tarifária extraordinária, como pós a revisão. Além de ter usado tarifas inadequadas no cadastramento do banco de dados de mercado faturado, o que altera-se sobre a maneira o cálculo da receita de fornecimento em ambos os casos. Aí na sequência tem um gráfico, de novo aqui não saiu o nicho das cores, mas que mostra aquilo que eu já comentei, o custo da distribuição, a parcela B, tem uma participação muito significativa de 64,5%, encargos setoriais 4,9%, custo de transporte 3,7% e custo de energia 16,9%. Tem um forte subsídio aqui para as permissionárias. E depois tem a componente com os tributos que tem aquela alteração, mas continua muito significativo o custo da distribuição, a parcela B. Na construção do gráfico, assim, não foram considerados apenas os tributos, que incide na forma direta sobre o valor do faturamento pela promissionária, tendo sido utilizada a alíquota média nominal de ICMS, o PIS, COFINS. Segundo o sistema de acompanhamento das superintendências de casação econômica e financeira, a CETEL ou Energia, encontra-se nesta data adimplente com as obrigações intersetoriais, portanto hábito a ter o processo homologado. Nos termos do que dispõe a Lei nº 10.438.2002, com redação dada pela medida provisória 605, vigente no período de 24 de janeiro a 3 de julho de 2013 e regulamentado pelo decreto 7.891, a CDE, além de suas demais finalidades, deve custear descontos incidentes sobre as tarifas aplicadas aos seguintes usuários do serviço público de distribuição de energia elétrica. geradores e consumidores de fontes incentivadas, serviço de irrigação, agricultura em horário especial, serviço público de água e esgoto e saneamento, distribuidoras com mercado próprio inferior a 500 GWh a ano, classe rural, subclasse cooperativa de edificação rural e serviço público de irrigação. Ou seja, todo aquele conjunto de subsídios que era bancado pelos próprios consumidores da constitucionária passa a ser bancado pela CDE. Considerando que o decreto 8.020, de 29 de maio de 2013, inseriu o artigo 4º B no decreto 7.891, de 2013, autorizando o repasse antecipado de 7 meses dos recursos de que tratam os incisos 7 e 8 do capítulo do artigo 3 da Lei nº 10.438, no atual processo tarifário da Sertel, os descontos permanecem fora da estrutura tarifária, de modo a preservar o equilíbrio econômico-financeiro contratual da distribuidora e a modicidade tarifária. Eventuais diferenças entre os valores já recebidos pelo distribuidor, no caso a permissionária, os efetivamente realizados no ciclo tarifário subsequentes serão equacionados no próximo processo tarifário, conforme o regulamento a ser editado pela ANEL em atendimento ao decreto 7.891, de 2013. Passa ao dispositivo, então, diante do exposto que consta do processo aí mencionado, voto pela aprovação da resolução homologatória com o objetivo de homologar o reajuste tarifário anual médio a ser aplicado às tarifas da cooperativa regional de eletrificação Teotônia, Sertel, Energia, a partir de 26 de junho de 2013, que representa um efeito médio de 3,19% sobre as tarifas atuais dos consumidores, sendo composto pelo índice médio de reajuste econômico de 5,36%, acrescido o índice médio respondente aos componentes financeiros, incluído neste reajuste de 2013, no percentual de 0,23%, e descontado o índice médio de 2,4% relativo aos componentes financeiros considerados no processo tarifário anterior. Fixar as tarifas de energia e uso do sistema de distribuição relativas ao suprimento da Sertel Energia pelas supridoras ASSU e RGE, vigente no período de 26 de junho de 2013 a 25 de junho de 2014. E, por último, aprovar o valor das cotas anuais relativas a encargos de CDE e PROINFA. É o voto em discussão e em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Então, procuramos que a diretoria decidiu por homologar o reajuste tarifário da Sertel de 3,19% e demais condições que acabei de relatar. Próximo item.